Estou de frente à Polícia Federal, hoje foi dia da Polícia Federal visitar a casa do governador Governador Camaleão Branco, visitar o Palá Saraguaia, que ali é uma corja de marginal que tem ali dentro E a Assembleia Legislativa, que também é outra corja de ratos, que tem roubado o estado de Tocantins Então está de parabéns à Polícia Federal, estou aqui, eu vim aqui, passei lá na casa do Camaleão Branco Mas não quiser deixar eu entrar lá dentro, pensa na mansão, fiquei só do lado de fora Ele é, aquele jeitão rei moco, o rei dele, que ele é calado rei, é um abestalhado Mas ele não sabe nem servir as pessoas, ia tomar um café, né, Camaleão Branco Então, é outro marginal, que vai, o Marcelo, me engano, esperou oito meses, esperou a visita da Federal Quando foi, a Federal ganhou ele, você também vai, Camaleão, você vai, você vai, os deputados vão Inclusive, tem uma deputada bem aqui dentro, vem ela ali agora, já que eu vou arrochar ela aqui Eu só saio daqui depois que eu entrevistar ela, a Valdeires, está bem aqui dentro Vem ela bem ali dentro, então, aí já que eu arrocha ela ali Ela fala sobre essa visita da Polícia Federal, quer ver, eu vou aí logo lá Que eu sou meio doido mesmo Está aqui a deputada, ô deputada Oi E aí, tudo bem? Aqui é a deputada Valdeires Opa Pode gravar não, rapaz, pode gravar os outros Não posso gravar por quê? Não posso gravar por quê? Você está me agredindo, cara Não, você que está vindo tomar meu celular Não, não, eu só estou perguntando Não, você que está vindo tomar meu celular Pergunta para ela Se o senhor tocar no meu celular aí, meu irmão, aqui Então está isso Então está ali Pois é, mas por que que está? Eu ia perguntar para a senhora sobre a questão da Polícia Federal hoje Que fez uma visita à Assembleia Legislativa, ao Palácio E à Casa do Governador E aí esse cidadão vem me querer tomar meu celular Aqui não toma não Não tomei seu celular Não tomei seu celular Não seja injusto Não, tudo bem Eu estou perguntando O Estado, que representa o Estado Tocantins Né? Sem dúvidas Faça isso mais não, doutor Porque aqui, bater leva Eu não toquei no seu celular Se bater leva E bater pode ser quem for Bater leva Viu? Pode perguntar Você já bateu Pois é Eu não bati não Mas se você tocar agora eu bato Ei, ei, ei Eu vou ter que dar a voz de prisão Não Não, senhora Agora vim para cima de mim Não vem conta não Bandido não é eu não Eu não sou bandido não Pastor, não tem nenhum bandido aqui Pode perguntar Pois é, o que que a senhora tem a falar Sobre essa questão da Polícia Federal? É o seguinte É toda autoridade é constituída por ele Sim, Romanos 13 Para de limitar Mas o senhor quer sair lá fora Não, tranquilo Tranquilo Pode fazer Questão É, minha querida Pode dar resposta aqui dentro Ou ali aguarda lá fora É Que crime eu estou cometendo Olha O senhor está pegando a entrevista É Eu só fiz O senhor aguardar ali fora E quando ela sair o senhor pode Tranquilo, tá bom Tá bom Beleza Tá aqui a deputada O advogado dele se emocionou O rei dela ali O senhor me agrediu Não, agredi não O senhor agredi é quando eu largo a mão na cara Eu não larguei Não, dei não Mas você merece é dois Você merece é dois Se você tocar Se você tocar em mim Lidou na cara Se você tocar em mim Dou na cara, vagabundo Você é ladrão Eu não sou não Vagabundo Vem tocar em mim de novo Bandido aqui Não é eu não A federal está prendendo Não é eu não Está aí o advogadinho Veio da deputada aqui Advogadinho de merda Advogado de merda Não é eu não Não é eu não